No céu pra terra, eu, nós, vós, eles No céu pra terra, eu, nós, vós, eles No céu pra terra, eu, nós, vós, eles No céu pra terra, Deus, nós, vós Buscando os assassinados, mando pé de paz Avisando que nesse mundo tu Fique ciente, rapaz, é Fique na ativa, malandro é malandro Já avisava, ô miserra da Silva Eu, mano, estou inconformado Pois ao longo do caminho, mano, os meus foram amarrados Por otários, fagados, que estão acostumados A bruta violência Pois a mãe deu muito Deus, mano, pé de clemência Injusta a penitência, tiveram que pagar Pois a mãe pergunta ao padrão desse mundo Vai parar, é se continuar dessa maneira O velório provisório, em plena segunda-feira De jeito maneira, deixa acontecer Se o bicho for pegar pra cima de você Com o pulo do gato, tem que ser dado no quarto Com verdades e opiniões, pode crer Aqui no céu, mano, eu torço por você É, saiba, mano, que eu não sou nenhum santo Pois a vida por afora está ao espanto E vê se bem, entenda, anota a sua vida Que um padre para rezar no mundo precisa de oferenda Eu somos, eu e nós somos discípulos Discípulos somos todos nós Eu gosto, aqueles mercenários do posto ou não diário Vou tomar no cu, que é belo Seja homem de verdade, tenha cautela Um dano, pois o cosmo daqui de cima Verifica os seus planos Pela vida à frente Não seja desumano Seja humano ou consciente De jeito maneira, deixa acontecer Se o bicho for pegar pra cima de você Do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra Hoje os grandes assassinados, mano, pedem paz Avisando que nesse mundo, tô deficiente, rapaz Os grandes assassinados, mano, pedem paz Avisando que nesse mundo, mano, tô deficiente, rapaz Já faz de tudo analisar Não deixando que o longo calibre venha alcançar Pois, cuidado, fiquem na ativa Malandro é malandro, já avisava Obesina da Silva Pois, Chico, estou inconformado Ao longo do caminho, mano, os meus foram abarrados Os meus foram abarrados Eu, então, do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra, eu, nós, vós, eles Do céu pra terra Fica ligado, irmão O seu dia-a-dia Falou O seu dia-a-dia Seu dia-a-dia